A gente não consegue, não consegue, não consegue. Rui Costa, que abecimento do Benfica. Não segue a Cristina Rodrigues a jogar com Nuno Gomes. E depois, muito bem, Bocinho, a conseguir recuperar aquela posição velocidade. Cristina Rodrigues. Camacho não gostou nada da decisão do Jorge Sousa. Ficam-me algumas dúvidas. Alassun Santo foi ali em luta com o Nuno Gomes. Nuno Gomes a queixar-se da existência de uma falta. Porto para o ataque. Cristiano Rodrigues. Não acertar na bola. Cato Soranis. A velocidade com que o Bocingua sai. Bocingua. A velocidade com que o Porto coloca logo 5, 6. E rapidamente conseguirem fazer a mudança para ações ofensivas. Muitos dados também. Estava ali muito pressionado. Também Cristiano Rodrigues a perder. Mas... Lisandro estava lá para resolver. O Bocingua. Pode ser o mundo ao Porto. E grande defesa de Kins. Lins, Pati, Rui Costa. Maxi Pereira, Nuno Gomes e Cristiano Rodrigues. Cristiano Rodrigues. Não consegue o centro ali. Muito marcado por... Ganhar o canto. Foi Costa. Está bem por Lucho. Mas depois já não parto. Pati. A parte de Bocingua. Cristiano Rodrigues. Ganhar o Bocingua mais uma vez. De novo Cristiano Rodrigues. E a falta sobre...